Música Nada melhor do que tomar um café com essa vista aqui Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Mello, 46, diretamente aqui E já estou em Salvador, né galera? Aqui bem pertinho, deixa eu virar a câmera Ali está o elevador Laceda, o mercado público E aqui galera, é onde a gente pega a embarcação para fazer o passeio diferenciado Então vem comigo e vamos conferir esse passeio, vai ser top de linha E aqui galera, é a estação, tem a galera comprando aí Que é onde a gente pega o passeio para as ilhas Já já sai Ele vai desse aqui ó galera Porto Mirra, partiu Olha o tamanho do bichão Então vamos lá Olha o tamanho da embarcação galera Olha aí galera, na Bahia de Todos os Santos Daquele jeito né Passeiozão aqui ó, diferenciado de espuna E o dono da lancha é esse aqui ó E aí Melco Vamos caçar camarão ali Vamos caçar camarão, diferenciado Então partiu papai Ali sim galera, diferenciado aqui ó Um bandia do pagode A animação é aqui papai Show de bola Vamos queimar Primeira ilha que a gente vai parar Essa daqui ó Tem um pi ali Eu acho que a gente vai atracar e desce até aquela prainha Então vamos que vamos né E aí galera, chegando aqui agora, diferenciado Olha pra cá, que lugar paradisil Essa ilha aí ó Já tem umas catabarã ali Então eu acho que a gente vai esperar os três parar pra gente poder ir Show galera Então já já vai com vocês Vamos que vamos Então Leonardo, que ilha é essa daqui Leonardo? A gente tá na ilha Conhecida como Ilha dos Frades Ou Ilha de Nossa Senhora de Guadalupe Na Bahia de Todos os Santos Ilha de Nossa Senhora de Guadalupe Na Bahia de Todos os Santos Ou Ilha dos Frades A embarcação que a gente veio galera Foi essa aí ó Vocês podem ver Dá pra 180 pessoas O carranco é saído ali Mas quando voltar a gente coloca no lugar Vamos conferir A chuvazinha já tá Daquele jeito né Mas Partiu Vamos embora lá pra praia Bom galera, então vou deixar vocês informados né Além da gente pagar o passeio de catamarã Pra vir pra cá Quando chega na ilha A gente tem que pagar uma taxa aqui Pra poder entrar né Então pra vocês Quando vim pra cá Não ficar Você pega de surpresa Como eu fui né A gente paga uma taxa de 25 reais Pra usufruir da ilha Né Por pessoa Então quando vocês for fazer algum passeio Presta bem atenção Pra não ser pego de surpresa Como eu fui né Então partiu Vamos embora desfrutar da ilha agora Então galera Não canso de agradecer né A vocês chegando agora Sejam muito bem vindos Ativa aí o sininho Pra ficar por dentro Todos os conteúdos E deixa aquele like Mais uma vez Muito obrigado Valeu Fui E olha aí o paraíso E olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri